E praticarei por um período de noventa dias sentado. Se alguém aparecer e perguntar para ouvir o Dharma, você deve ensiná-lo a eles no meu lugar, dizendo todos os dharmas estão além da aparência, todos os dharmas estão além da aparência. E assim falando, ele se fechou nos aposentos e sentou. Muito bem, vamos, nós estamos lendo aqui o capítulo Angô, que chama o Retiro ou Ang significa paz, pacífico, e Go é residir, viver, viver na paz da tradição, que é um treinamento intensivo que é chamado no Japão de Angô. Nos mosteiros sempre tem pelo menos dois períodos de treinamento intensivo, de verão e de inverno, ou de primavera a outono, ou tem quatro, um em cada estação do ano. Então seriam de três em três meses, né? Quatro períodos de três meses. Muito bem, voltando onde é que nós estávamos, vamos lá, o mestre Oriu Shishin. Vamos ver quem é esse Oriu Shishin. Mestre Oriu Shishin viveu de 1043 a 1114. Dogen Zeiji Samar nasceu em 1200, quer dizer, uma geração anterior a ele. Oriu Shishin, ele é o sucessor do mestre Oriu Shishin. Ele chamava a si mesmo Shishin. Shishin é morte, Shin é mente, coração, essência, coração, essência morto. É como ele se chamava. Nossa! Então esse mestre Oriu Shishin disse, tendo cavalgado o caminho de um monge de montanha por 30 estranhos anos, eu vejo os 90 dias como verão. Adicionar um dia é impossível, subtrair um dia é impossível. Então, aquela olhadela de alguém que há 30 anos pratica o caminho, significa que 90 dias faz um período de retiro de verão. 3 meses, está vendo? 90 dias, retiro de verão, primavera, verão, outono e inverno, ok? Se nós considerarmos adicionar um dia, os 90 dias retornarão, seria um dia a mais. Se nós considerarmos substrair um dia, os 90 dias voltariam. Não pode ser subtraído. Nós nunca podemos sair livres de uma caverna de 90 dias. Libertar-se é usar a caverna de 90 dias como seus pés e mãos. É se engajar apenas em você desabrochar. Ver 90 dias de um retiro de verão como um instrumento da nossa linhagem e, ao mesmo tempo, o lugar concreto. Isso é o que tem um dono hoje, o mestre de Dogen falava, né? Porque os Budas ancestrais não decidiram isso pessoalmente. E essa tradição foi autenticamente recebida e transmitida de correta sucessora a correta sucessora e assim por diante até hoje. Assim sendo, encontrar um retiro de verão é encontrar Budas ancestrais. Encontrar um retiro de verão é realizar Buda, é tornar-se Buda, é ver Buda, é entrar no estado Buda. É o estado dos ancestrais do Dharma. O retiro de verão, desde muito tempo, se tornou um Buda ancestral. Esses 90 dias fazem um verão, embora a medida de tempo seja uma medida cerebral, que está além apenas de um calpa ou dez calpas, além de cem milhares de calpas incontáveis. Calpa é uma medida de tempo que não tem limite. Dizem que se não é uma pedra enorme, uma rocha imensa, onde um anjo, cada cem anos, passasse com a sua veste celestial assim fininha. O tempo de acabar essa rocha seria um calpa, quer dizer, uma infinidade de tempo, né? São expressões antigas. Outros usam medidas de tempo como centenas de milhares de incontáveis calpas. Os 90 dias comandam o uso de centenas de milhares de incontáveis calpas. Embora as centenas de milhares de incontáveis calpas realizam Buda quando ele encontra os 90 dias, os 90 dias não estão sempre conectados com os calpas. Sendo assim, nós deveríamos aprender na prática que 90 dias fazem um verão. É apenas a medida do olho. O retiro como corpo-mente também é assim. O fato de que o retiro de verão comanda o uso do estado de vigorosa atividade e o fato de que o retiro de verão surge livre do estado da vigorosa atividade tem suas origens, tem suas bases. E sendo assim, ele não veio aqui de algum outro lugar e de outro tempo. Ele não se originou apenas deste lugar e deste tempo. E quando nós compreendemos suas origens de 90 dias, imediatamente surgem. Quando nós somos capazes de captar as suas bases de 90 dias, imediatamente surgem. O comum e o sagrado são esses, como suas cavernas e suas próprias vidas. Mas tem há muito tempo transcendido os estados do comum e do sagrado. Estão além do pensamento discriminatório, além do pensamento discriminatório, além do não pensar, da discriminação. E não estão confinados ao estado além do pensar e não pensar. E aí Toguem Samar faz uma citação aqui, né? O mais honrado do mundo, uma vez pregou uma assembleia na área de Magada. Magada é um estado central da Índia, antigo, nos bancos, nos bancos do sul do Ganges. E a sua capital era Rajagraha. Dizem que foi Magada que Buda realizou a verdade e pela primeira vez girou a roda do Dharma. Então o mais honrado do mundo, uma vez pregou o Dharma numa assembleia no país de Magada, Magadha. Então, começando, querendo começar um retiro de verão de 90 dias, ele disse a Ananda, lembra Ananda, o discípulo dele, meio-irmão dele, primo dele? Ele diz, aos grandes discípulos, às deidades, aos seres humanos das quatro classes, monges e monjas, leigos e leigas. Eu estou constantemente pregando o Dharma, mas eles não têm reverência ou admiração por ele, pelo Dharma. Agora irei dentro dos aposentos de Indra Sailagraha. Um dos cinco templos no pico do Apotre, né? E praticarei por um período de 90 dias, sentado. Se alguém aparecer e perguntar para ouvir o Dharma, você deve ensiná-lo a eles no meu lugar, dizendo, todos os Dharmas estão além da aparência, todos os Dharmas estão além da aparência. E assim falando, ele se fechou nos aposentos e sentou. Desde então, dois mil cento e noventa e quatro anos já se passaram. Nós estamos falando isso em mil duzentos e quarenta e cinco. Dois mil cento e noventa e quatro anos se passaram. Descendentes que não entram no santuário mais íntimo, geralmente vêm fechar-se nos aposentos de Magada como evidência dos seus ensinamentos sem palavras. Grupos errôneos pensam o seguinte, A intenção do Buda em fechar-se nos aposentos e fazendo um retiro de verão sentado, é que ele confiava na pregação sem palavras, que não é completamente real, mas um meio expediente. A verdade última é cortar a fala e desaparecimento das funções intelectuais. Por essa razão, estar sem palavras e sem intelecto pode estar de acordo com a verdade última. Ter imagens e palavras na mente é diferente da verdade. Por essa razão, durante os noventa dias, sentado em aposentos fechados, Ele se separou dos traços humanos. Isso é errado, gente. Doquem Zenji Samar está dizendo, isso são pessoas insultando o mais honrado do mundo e sua intenção. Se nós discutirmos a falta de palavras e o desaparecimento da função intelectual, Todas as vidas são cortadas. O desaparecimento das funções intelectuais, O cortar a fala significa todas as falas. O desaparecimento das funções intelectuais significa funções intelectuais. E essa história não é originalmente pelo propósito de venerar o estado sem palavras. O corpo completamente realizado é como lama e água que vai nas ervas, que nunca afunda, nunca desaparece, mas prega o Dharma para salvar todas as pessoas. E todas as coisas, se aqueles que se chamam descendentes dizem, Os noventa dias do retiro de verão é ausência da fala verbal, Eu gostaria de dizer a eles, Me dê noventa dias de retiro de verão, De costas para mim. E ele diz a Ananda para pregar em seu lugar, Você deve pregar o seguinte em meu lugar, Todos os Dharmas estão além da aparência, Todos os Dharmas estão além do desaparecimento, Estão além do surgir e do desaparecer, Do nascer e do morrer, Do ir e vir, É isso que ele está falando. E não devemos passar tolamente esse comportamento de Buda? Como é que nós poderíamos ver o seu fechar-se nos aposentos, E praticar um retiro de verão sentado, Como se sem palavras e não pregações, Suponha no presente, Que nesse tempo Ananda se dirigia o mais honrado do mundo com o seguinte, Como é que eu posso pregar que todos os Dharmas estão além do surgimento, E todos os Dharmas estão além do desaparecimento? Mesmo que eu pregue assim, o que devo fazer? Ele ouviria então as palavras do mais honrado do mundo? Em geral, as instâncias presentes do comportamento de Buda, Em si mesmo é a filosofia do supremo significado, E a filosofia do supremo estado de ser sem ser, Nós não devemos nunca ver isso como evidência de pregar sem palavras, E se nós o vermos como pregar sem palavras, A situação pode ser descrita como lamentável, Que o dragão da fonte da espada, Está pendurado na parede de uma casa, Em conclusão, os 90 dias de período de verão, É o eterno girar da roda do Dharma, É a eterna prática dos Budas ancestrais, Na história presente existem as palavras Den, Então, querendo começar os 90 dias de retiro de verão, Lembre-se, Que é uma prática que não pode ser evitada em 90 dias, De sentar no retiro de verão, Quem fala dessa forma são não-budistas, Enquanto o mais honrado do mundo estava no mundo, Ele algumas vezes praticava 90 períodos nos céus, E algumas vezes praticava o retiro junto com 500 monges, Nos aposentos quietos dos montes, Através de cinco terras da Índia, Sem discutir um local, Quando o tempo surgia, Eles se retiravam por 90 dias, Do retiro de verão, E esses retiros de 90 dias são praticados, É uma prática dos Budas ancestrais, Até o presente, Como o assunto mais importante, É a suprema verdade, Da prática e da experiência, Através do retiro de inverno, É mencionado no Sutra, Da pureza de Indra, Brahmajala Sutra, É o Sutra dos preceitos, Por monges e monjas, Onde falam das dez graves proibições, E 48 proibições menores, Traduzido pelo Kumara Jiva, Em 384, 417, Nessa época, Apenas o método dos 90 dias, Tem sido transmitido, E a autêntica transmissão, É imediatamente presente, Em 51 gerações, Quer dizer, Em todos os monges e monjas, O xing, Xing são critérios dos mosteiros, Diz, Praticantes itinerantes que desejam Parar e viver num lugar, Devem começar com o retiro de verão, Precisam chegar meio mês antes, Quinze dias antes, É importante que o serviço de chá, E as saudações pessoais, Não devam ser apressadas, Não é bonito? Chegue com 15 dias de antecedência, Prepare-se, Ou seja, Nos últimos dez dias, Do terceiro mês lunar, Nós devemos chegar, Durante o terceiro mês lunar, Do primeiro dia, Ao quarto mês lunar, São quando os monges não saem, As portas dos quartos de recepção, Em muitos distritos, E nos templos, Nos aposentos, Todos são fechadas, Assim, Do primeiro dia, Do quarto mês lunar, Todos os monges estarão, Seguramente instalados, Nos aposentos do templo, Ou haveriam morado, Em casebres, No chão, Dentro do templo, Né? Em outros casos, É tradicional, Estar seguramente instalado, Na casa, De uma pessoa leiga, Este é o comportamento, Dos budas ancestrais, Que nós devemos venerar, E devemos praticar, Cada punho e narina, Tomando residência, Em um templo, É como se tivessem colocado, Seus cajados, No local de um retiro, Entretanto, Há os demônios, Os errôneos, Que dizem, O ponto de vista, Do grande veículo, Pode ser a coisa essencial, O retiro de Samã, De verão, É uma convenção, De um isravaca, Não é necessário praticá-lo, Ele diz assim, Isso é erro, É necessário praticar, Nós temos que praticar angô, Nós temos que ficar pelo menos, 90 dias juntos, Três meses, Gente, Quem faz isso, Sabe a diferença, Eu fiquei sete anos no Japão, Fiz sete, Retiros de verão, Sete retiros de inverno, Sete retiros de outono, Sete de primavera, Quatro vezes sete, Vinte e oito, Vinte e oito retiros eu fiz, Em sete anos, Dentro do mosteiro, Eu gostei tanto, Que quando eu saí de lá, E fui morar num templo, Eu mantinha a mesma rotina, Do treinamento intensivo, Não é apenas uma convenção, Não é apenas uma convenção,